Sandro, você sabia que hoje é dia de bike ao trabalho? Acabei de saber Me fala sobre isso Muito bom, gosto muito Já há dois anos que eu estou fazendo isso Então pra mim está sendo muito bom Por que é muito bom? Ah, porque eu pratico esporte, né? Gosto muito de pedalar Então quando fizeram a ciclofaixa eu falei Poxa, é o ideal pra mim voltar a pedalar Quer dizer que a ciclofaixa Ela tem alguma relação com você de bike ao trabalho? Com certeza Por quê? Porque é... Como posso falar É muito bom, né? É uma coisa que não atrapalha os outros Os carros, por exemplo E é fácil de chegar ao trabalho Ela te traz o quê? Que a ciclovia te traz? Benefício, né? Vou chegar mais rápido no trabalho A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL